Tem um versículo em Deuteronômio, capítulo 4, 35, que diz assim, A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, vamos partir desse princípio, Deus é um, não tem outro, mas hoje existem os seres humanos, existem as criaturas, existem toda uma criação, que Ele criou por algum propósito. Quando nós vamos para o Salmo, capítulo 8, nós lemos que, Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor o fizesse do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Aí isso já nos dá uma pista, que Deus criou o ser humano, porque Ele queria entregar para o ser humano, de mão beijada, todas as coisas, para que Ele fosse o administrador de toda a criação. Esse era o intento de Deus. Não que Deus não pudesse administrar, podia, mas é mais ou menos assim. Eu tenho um vídeo, que é muito caro ao meu coração, um dia que eu estava visitando a minha filha, e o mais novinho, o Mark, estava começando a andar, daquele que anda segurando ainda nas coisas, dá uns passinhos bem cambaleantes, e ela chamou, ela estava tirando a louça da máquina de lavar louça, e os talheres e tudo, e ele queria ajudar. Então ele pegava o prato, entregava na mão dela, ela pegava e punha no armário, pegava outro prato, entregava na mão dela, e eu esperando, eu filmando, esperando para ver a hora que ia cair um prato. E aí o talher também, ele pegava o talher e entregava na mão dela, e quando terminou tudo, ele deu uns passinhos assim, foi na pia, pegou um prato e pôs dentro da máquina um prato limpo, porque ele não entendia exatamente o que era esse tirar e pôr o prato na máquina. Quando eu vi aquilo, obviamente ele levou três, quatro vezes mais o tempo que ela levaria para ela própria tirar os pratos da lava-louça. Mas que prazer ela estava tendo ali de deixar que o seu filho fizesse aquela tarefa, e ele ficava contendo em fazer isso. Então esse prazer teve Deus quando criou o homem. Ele quis dar ao homem a oportunidade de participar das obras de Deus. Como é um pai, uma mãe, ele quis ter prazer em ver o ser humano, porque ele fala que fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. E não só isso, ele vai dizer aqui, e de glória e de honra o coroaste. Não foi pouca coisa a criação do homem. Nós sabemos que tudo isso foi arruinado, como a gente vai ver mais adiante. Mas vamos voltar à pergunta, por que então Deus criou o homem? Em Apocalipse 4, versículo 11, nós temos uma espécie de resposta. Deus criou o homem, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou o homem porque ele quis. Essa é a resposta. Ele quis criar o homem. E ele criou o homem. Às vezes alguém pergunta alguma coisa pra você, por que você foi fazer aquilo? Eu fiz porque eu quis. Nós às vezes fazemos geralmente uma coisa errada, né? Quando a gente dá essa resposta, eu fiz porque eu quis. Mas Deus não fez nada de errado. Deus fez porque ele quis criar o homem. E nós não temos capacidade de imaginar quais são as razões finais desse plano de Deus. Nós não enxergamos o plano de Deus. Quem já começou a ler um romance ou assistiu um filme e parou na metade que estava meio chato, depois vem alguém e fala assim, nossa, você viu aquele romance? Você viu aquele romance? Você assistiu aquele filme? Você viu que final incrível? Não, não viu. Parei na metade, estava meio chato, parei. Nossa, vai até o fim. Nunca tire conclusões antes de virar a última página. E Deus ainda não virou a última página pra nós. Portanto, nós temos que acatar que Deus criou o homem porque ele quis. Agora, para que ele criou o homem? Ou por que ele quis? Agora, para que? Com que finalidade? Uma, aquela que a passagem já disse, quando ele colocou as obras das suas mãos debaixo dos seus pés. debaixo do domínio do homem, debaixo da administração humana. Mas para que Deus criou o homem? E a resposta está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Jesus, e aqui entra o Filho de Deus encarnado, aquele que veio ao mundo, que é o Filho de Deus e é Deus, uma pessoa da trindade, uma coisa que Deus nunca tinha feito, era ser homem, ser um ser humano. Mas o Filho de Deus veio aqui, assumiu a forma humana, andou aqui, como todos conhecem a história, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam nominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Para Cristo, para Jesus. Aquele homem que no começo caiu, que Deus colocou Adão no Jardim do Éden, para administrar todas as coisas, ele caiu, falhou nessa missão. Então, Deus não deixou isso por menos, ele enviou o seu Filho, ele veio aqui, morreu numa cruz, foi rejeitado pelos seres humanos, foi ressuscitado, exaltado, à destra de Deus, às alturas, à destra da majestade, às alturas, para depois voltar e reinar sobre todas as coisas. E como uma pessoa é salva por Cristo? Uma pessoa é salva por Cristo quando ela reconhece a sua condição perdida, de pecador perdido, que destinado ao juízo, ao lago de fogo, que vai sair dessa vida, precisa sair salvo, porque se sair dessa vida não salvo, não tem solução depois da morte. Então, quando uma pessoa reconhece essa sua condição, tão urgente de obter a salvação, ela busca a Deus, reconhece os seus pecados, clama por salvação, reconhece que Jesus na cruz morreu para salvá-la. Derramou seu sangue ali para espiar, para limpar, para tirar os seus pecados, os pecados daqueles que creem em Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus está hoje assentado a dessa, na majestade, nas alturas, e voltará a qualquer momento para buscar os seus. E a pergunta é, você irá? que é a mensagem do Evangelho? 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 Que é a mensagem do Evangelho?